Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo muito especial São vários truques pra você fazer com vaselina Vaselina tem mil e uma utilidades Você não imagina quanto Quanta coisa legal você pode fazer com vaselina E com um potinho assim ó Desse tamanho você pode fazer muita coisa E rende horrores Principalmente agora pro inverno Você vai amar, vai ser sua melhor amiga Espero muito que vocês gostem do vídeo Clique em muito, 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 muito no gostei E se inscreva no canal se você tá chegando por aqui Pra sempre receber as novidades, tá bom? E eu tô te esperando lá no Instagram também, tá bom? E agora vamos pro vídeo E gente, vamos lá para o primeiro truque Vamos fazer um esfoliante labial Um do It Yourself Nós vamos precisar apenas de um pouquinho de vaselina E açúcar A gente pode pegar só uma misturinha assim Bem pequenininha pra usar só no momento E esfoliar os lábios Isso super ajuda a te dar as células mortas Aquelas pelinhas que ficam E deixar os lábios lisinhos e lindos Maravilhosos Eles ficam até com uma corzinha mais bonita Sabe? Eu amo e faço pelo menos uma vez por semana Outro do It Yourself com vaselina Também para os lábios É pegar um pouquinho de vaselina E colocar um pouquinho de corante alimentício Eu coloquei esse rosa Que ele fica mais puxado pro vermelho Na verdade E aí você pode usar como balme Um balme colorido E se você não tiver corante alimentício Você também pode usar suquinho em pó Ou gelatina de morango Que também dá na mesma E fica uma cor super linda Olha só que fofo Terceiro truque É você pegar bem pouquinho de vaselina Só um tiquinho de nada E passar em algumas áreas estratégicas do rosto Como iluminador Ele vai refletir um brilho lindo no rosto E você vai arrasar só com vaselina Mas tem que usar bem pouquinho Pra não ficar muito oleoso Tá bom? E se você tiver um pigmento em casa Desses para olhos Você também pode misturar um pouquinho na vaselina Como eu falei antes Bem pouquinho E também usar como iluminador Se você tiver esses pigmentos bem clarinhos Assim Branquinho Ou dourado Fica lindo usar como iluminador Você vai ver que dá um toque super especial A noite mesmo Eu amo Eu gosto de passar no topo do nariz Acima das maçãs do rosto Um pouquinho no vezinho da boca E dá um tchan na maquiagem Outra função super útil da vaselina É hidratar as cutículas Gente Se você fizer isso todos os dias Antes de dormir A sua cutícula vai ficar maravilhosa Você também pode ir empurrando a cutícula toda noite Porque isso vai ajudar também Ela não crescer com tanta rapidez E você não vai precisar ficar tirando Toda semana a cutícula É muito mais saudável É muito mais saudável para as unhas E as unhas ficam lindas Gente Esses cabelinhos arrepiados Esse frizz no cabelo Esses cabelos novinhos Baby hair Sabe Eu odeio Eu acredito que vocês também Um truque legal É você pegar um pouquinho de vaselina Com escova de dente Isso mesmo Mas bem pouquinho Pode tirar o excesso ali na tampinha E ir passando no cabelo Os fios vão se ajeitando E vão ficando maravilhosos Isso vale para cabelo preso Para cabelo solto Mas toma cuidado Manera na quantidade de vaselina Porque pode dar um efeito contrário E deixar o seu cabelo muito oleoso Então passa bem pouquinho Só para controlar Domar os seus fios Outra dica muito legal É passar vaselina Por cima de uma tatuagem Recém feita Vai ajudar na cicatrização Da sua pele Na hidratação E a preservar as cores Da tatuagem Vocês vão amar Essa dica eu já dei Em um outro vídeo E é uma dica valiosa Que é passar vaselina Antes do perfume Naquelas áreas Que a gente passa perfume Sabe? No pulso Atrás da orelha É tira e queda É só passar Que o perfume Vai durar muito mais Outra dica muito legal É você passar vaselina Antes de passar um bronzeador Ela vai ajudar Que o seu bronzeado Fique mais uniforme Sabe? Que você não fique Toda manchada De bronzeador Então antes de passar Qualquer alto bronzeador Você passa a vaselina Antes que você Vai ver o resultado Vai ver a diferença Como fica lindo E quem nunca exagerou no sol Vaselina também é muito bom Pra você passar nessas áreas Com queimadura de sol Vai ajudar a aliviar a dor E também a diminuir A vermelhidão Mais rápido Você acredita que também Dá pra tirar maquiagem Com vaselina É isso mesmo Até maquiagem Pros olhos Sabe? Máscara Prova d'água Tudo É incrível Sai tudinho Mas depois você tem que Lavar bem o seu rosto Com sabonete líquido Próprio pro rosto Porque a vaselina Acaba deixando o rosto Bem oleoso Mas a maquiagem Sai todinha Outra dica Muito legal É que vaselina Também ajuda a tirar Aquele restinho de cola Pra cílios postiços Que fica nos olhos Sabe? É no final do dia Quando você vai tirar Os cílios postiços Fica sempre aquele restinho Às vezes grudado Nos nossos cílios Naturais E é um saco Pra tirar, né? Mas com a ajuda Da vaselina Sai muito mais fácil Vocês vão ver Ai, esse truque Eu adoro Que é passar a vaselina Ao redor ali Da unha Na cutícula Sabe? Porque depois que você For pintar as unhas Você não vai ter Tanto trabalho Pra tirar o esmalte Ali dos cantinhos Porque vai sair Com muita mais facilidade Só com o palitinho E depois se precisar Ainda você pode passar O palitinho Com o algodão E removedor de esmalte Mas só o fato De passar a vaselina Ao redor E de passar o palitinho Já vai sair Muito mais fácil E você não vai precisar Perder um tempão Limpando os cantinhos Principalmente com esmalte escuro Que é um saco Dá o maior trabalhão, né? E pra finalizar Última dica Com vaselina É você passar Em áreas ressecadas Do seu corpo Como nos pés Cotovelos Joelhos Nos pés Eu gosto de passar Antes de dormir E aí eu passo nos pés Pra não ficar com o pé Olhoso Resbalando em tudo No calçado Enfim Eu passo a noite Coloco uma meia E vou dormir No outro dia O pé tá mega hidratado E muito macio E aí Me contem agora Qual dos truques Que você mais gostou Que você não conhecia Que você quer ir correndo testar Me contem aqui embaixo Nos comentários, tá bom? E se você gostou muito Compartilha esse vídeo Com suas amigas também Beleza? Um beijo enorme E até amanhã Tchau Tchau